Música Simone, mais uma corrida da blindagem, dessa vez aliando a atividade física à solidariedade. De onde surgiu essa ideia? Como é que vai funcionar? Isso, fizemos uma parceria com o Ricardo do Projeto Ultrasocial. Para realmente ter um benefício a mais, um incentivo a mais para quem está vindo correr. Então os participantes querem contribuir com um quilo de alimento que vai ser doado futuramente. E ainda vai concorrer a brinde, viu gente? Vem aqui, preenche uma ficha e concorre. Vai ganhar o que na corrida de hoje, Simone? Isso, nós vamos ter sorteios de camisetas, de fones de ouvido. Então o pessoal que está participando aqui hoje também, na segunda-feira, vai estar concorrendo nesse sorteio para ganhar esses brindes especiais. Muito legal essa iniciativa da blindagem, que está fazendo corridas a cada 15 dias, a cada 20 dias, né Simone? Vocês estão fazendo no Facebook da blindagem, vocês encontram, sempre estão divulgando no meu Facebook, no grupo de emagrecimento de saúde, emagrecimento de Cascavel, vocês fiquem por dentro. Agora, Simone, quem não tem prática com corrida também pode vir e começar de alguma forma. Pode sim, com certeza. Esse é o objetivo, todos são bem-vindos. Quanto tempo você corre e quantos quilômetros você vai correr hoje? Hoje eu vou fazer cinco, eu sou mais devagarzinho, assim, na quilometragem, mas faz quase um ano que eu estou correndo. Seguido, assim, faz quase um ano. E você começou a correr para quê? Para emagrecer, para ter uma atividade física? Qual foi o teu motivo para vir para a corrida? Foi pela alegria do pessoal de trazer a gente junto com eles, a gente se empolgou e veio atrás também. O seu Joaquim está aqui comigo, ele trouxe o quilo de alimento não perecível para participar da corrida e da blindagem. Há quanto tempo o senhor corre? Há dois anos. O senhor começou a correr, por qual motivo? Vontade de correr. Você praticou atividade física, como era a sua vida antes? Eu era sedentário, sempre fui sedentário. Daí resolvi, comecei a caminhar, gostei, comecei a correr, agora não paro mais. O que fez a senhora mudar, vir para a corrida? Eu fazia alguns exercícios, mas eu nunca gostei muito da academia. Eu vim por causa do problema de saúde. Eu tive osteopenia e por orientação médica, eu comecei a participar. Antes eu não fazia provavelmente as corridas, mas já comecei a fazer alguns exercícios e estava melhorando. E a médica que me orientou que eu viesse participar. Quantos quilômetros você vai correr hoje? Cinco. Eu vou no de cinco também, porque eu estou igual a senhora, que está começando também, então vou no de cinco. Vamos junto lá na corrida. Vamos juntos. Vamos juntos. Música 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 O cansaço começa a pegar e aí a parte psicológica começa a falar mais alto. Tem que falar mais alto. Vamos comigo. Música Tô chegando agora, na reta final, a vinda brasileira. Música 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 dever cumprido se alguém diz pra você que você não pode que entra por um ouvido e sai pelo outro você não conhece quais são os seus limites então tem que vencê-los todos os dias tô chegando devagar no meu ritmo é isso que importa cheguei, blindagem obrigada obrigada dever cumprido vai emagrecer gente obrigada 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 obrigada